Foi lançado esta semana mais um videoclipe póstumo do cantor Michael Jackson. O vídeo da música Behind the Mask foi disponibilizado na página oficial do cantor na internet e conta com a participação de fãs de todo o mundo. A canção faz parte do disco lançado em dezembro do ano passado e que já vendeu mais de 3 milhões de cópias. O diretor responsável pelo videoclipe, Dennis Liu, selecionou os 1.600 melhores vídeos de 103 países para depois fazer uma edição final do vídeo.